E a Guarda Municipal de Paranavaí conseguiu recuperar mais um veículo que havia sido furtado na cidade. Esse veículo que você vai vendo nas imagens, ele possuía um alerta de furto em aberto. Os agentes realizaram a prisão do rapaz que estava no interior desse carro, um homem de 56 anos, e apreenderam a pampa que foi encaminhada à delegacia de Paranavaí. A nossa equipe conversou com exclusividade com os agentes que realizaram a recuperação desse veículo, que tem mais detalhes. A equipe motos da Guarda Municipal estava realizando o patrulhamento pelo distrito do Sumaré, Avenida Honorato Terto Rodrigues. Quando avistou um veículo pampa que teria sido furtado no município de Paranavaí há dias atrás, feita a consulta sistêmica, foi constatado que realmente era o veículo que teria sido furtado. Diante dos fatos, foi dado voz de abordagem, condutor identificado, veículo recuperado e conduzido à delegacia de polícia de Paranavaí. Mais uma vez devido à rapidação da Guarda Municipal, recuperando mais um veículo aqui na cidade. Exatamente, a Guarda está fazendo um trabalho de qualidade e graças a Deus conseguimos recuperar mais um veículo.